Muito bom, né? Sensacional! Que pagodão o Coelho do Cruz faz, fala a verdade, hein? E olha só, o Cleitinho TJ, que estava tendo um papo aqui com a gente no MSN, no Cidade da Música, arroba hotmail.com, daqui a pouco a produção vai escrever aí embaixo para você anotar. Eu acho que se fosse você também, escreveria aqui, faria que nem o Cleitinho TJ, faria declaração de amor, né? Mandaria o seu recado, sua sugestão, porque eu acho que aqui o programa Cidade da Música é para você, não é? Telespectador fiel, internauta que curte uma boa música, um bom pagode, que hoje o estilo é samba e pagode. Semana passada nós tivemos o pop rock, né? Que foi um teatro musical, tivemos a entrevista aqui com a Ana Reis e você pôde acompanhar um pouquinho do pop rock. E aqui não tem discriminação, não. Aqui você curte todo tipo de música. Por isso é que você tem que se alegrar. É por isso que a vida é bela. É por isso que não importa com o que os outros dizem de mal. O que importa é o que você é. O que importa é o que você faz. O que importa são os seus sonhos. É o que você busca, são as suas capacidades. E eu me alegro muito por estar aqui realizando e concretizando um dos meus sonhos, que é estar com você, telespectador, com você, internauta, nesse programa maravilhoso de música e batendo um papo com você. Quer nos acompanhar? Quer saber tudo o que rola? É muito simples. Vai lá no nosso Facebook, Alex Moreno, apresentador. Vai lá no nosso Twitter, arroba Cidade da Music. Vai no nosso Orkut, programa.cidadedamusica.com arroba hotmail.com ou através do nosso MSN, que a gente está batendo um papo ao vivo aqui com toda essa galera, viu? Cidade da Music, arroba hotmail.com Nós já tivemos aqui o grupo Sétima Arte, não foi isso? A gente já bateu papo, já teve declaração de amor do Cleitinho TJ, que inclusive vai estar aqui com a gente no próximo segunda-feira, não é isso, Cleitinho? A gente fez o convite e você aceitou. Cleitinho TJ, de tanto que a gente fala, vai estar aqui com a gente. Talvez pode trazer a sua namorada também, a Jamila, e também está convidada. E se você também quiser participar aqui com a gente, né? Que tem algumas pessoas que estão escondidas aí, não gostam de participar muito, querem ficar atrás das câmeras, mas vem assistir ao vivo aqui o programa com a gente. Manda um e-mail pra gente no cidadedamusica.com Vem aqui bater um papo, vem dançar, vem mostrar a sua arte. É só mandar um e-mail, a gente vai agendar, que nem estão fazendo aqui. A gente vai agendar, você vem conhecer os estúdios da TV Cidade, do Canal 3, vem bater um papo comigo e fica sabendo tudo que rola aqui nos bastidores. Nosso câmera está ali com vergonha, falou que até o final do programa vai fazer uma declaração de amor também. O Elito também, que está lá na mesa de som, já fez declaração de amor aqui pra namorada aqui, né? Daqui a pouco eu falo quem que é, viu? Vamos curtir mais um pouquinho. Já curtimos Sétima Arte, curtimos Arlindo Cruz. E agora, pra encerrar um pouquinho, né? O que vocês acham? Encontro de Bambas, com Luizinho SP, um dos melhores compositores de São Paulo, e Clebão, ex-vocalista do grupo Sensação. A CIDADE NO BRASIL 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 O programa Cidade da Música trazendo música de qualidade, profissionais capacitados para você. Estamos aqui, né? Estamos aqui na Serra, curtindo muito o padrão de responsabilidade. Olha só quem está do meu lado. Se deixa você ver, quando você fala, vocês vão conhecer um pouquinho da história que vivia. Se liga só. Boa noite, rapaziada. Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar com vocês aí. Vamos falar um pouquinho da nossa trajetória. É isso aí. Boa noite, rapaziada. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. O programa Cidade da Música tem um pratinho ali. Tira um pouquinho da pratinha junto com os flashes do pagode para rolar daqui a uns minutos. Deixa eu comentar se eu for um prazer. É isso aí. A gente vai falar uma teletinha só de uma vez que vai lá no tempo, né? Dentre 200 anos, 200 anos e 200 anos e 200 anos. E hoje aqui a gente vai tocar junto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A música de raiz, né, Caló? É a música de raiz, que é a nossa série. É a música de raiz, que é a nossa série. Eu acho difícil, mas eu gostaria que vocês escutassem um pouquinho da história de vocês pra chegar até aqui hoje, né? Aqui em Tão 3, 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 Tão 3. Tão 3, 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 Tão 3 Amém. 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 Amém.